Tabaco um crepito, da TFS. Vamos experimentar, bem-vindinho. Ora, boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos então o Tabaco um crepito, da TFS, que quer dizer Chion Fung Sing, portanto um chinês que foi para a Itália, é uma cerveja italiana, é feita em Itália, tem um aroma a tabaco, flor de tabaco e amêndoa. A nota predominante para mim é a amêndoa, mas de uma maneira mais agradável do que o Sela, que experimentei, que era um aroma muito intenso à amêndoa. Este parece aqui que tem outro aroma, um aroma diferente, mais doce se calhar. Pessoalmente gosto mais deste a nível do aroma. Então, vamos ver como se comporta. Olha bem, vou olhar a cara, vou usar o meu soque e vou usar a taça para carregar um bocadinho que já tinha aqui colocado. do sabão. O objetivo é carregar o pincel, não fazer a espuma aqui. Para mim, tenho aqui no fundo da taça o Carlos do sabão, que é isso que eu estou a tentar, ao adicionar um bocadinho de água, só mesmo para dissolvê-los e eles passarem para o pincel. Acho que já está mais ou menos o pincel carregado. Então, vou usar o que sobra aqui. Ainda ficou um bocadinho do sabão que está aqui na taça. Não dá para ver, mas está ali agarrado. De qualquer maneira, acho que o que está aqui já é suficiente. Olha muito bem. O sabão é mole, é um crop. Mole. Não é tão mole como o sela de amêndoa, que era mesmo viscoso. Este é um sabão mais seco. mas não deixa de ser muito maleável. O aroma predominante... O aroma predominante para mim é o de amêndoa. Mas acho que é muito mais agradável do que o sela. Vou adicionar água. Pelo pincel. Pincel. Mais água. Mais um periodinho. Pincel. Pincel. Vamos começar a rodar. Está seco, precisa de mais água. Mais água de água. Mais água de água. Mais água de água. Mais água que estou a colocar nele. Mais água de água. Boa espuma. Boa espuma, sim senhor. Vou adicionar só um bocado de água por cima da espuma quando ela está muito seca. Eu às vezes faço isto no final. Quando acho que ela está a secar, está a ficar muito seca. Coloco só assim no final mesmo. Um bocadinho de água. Como é que eu faço? Molho o pincel um bocadinho as pontas. E adiciono a água assim por cima. Já não estou a misturar. Só estou mesmo a colocar a água por cima da espuma que já está feita. E aí está. Olha bem. A espuma parece-me que está impecável. Agora vamos usar a Edwin Jagger. E vou usar uma lâmina. Pode ser uma gileta das 7 o'clock das verdes. As duas mais suaves. Vamos abrir. Esta é daquelas que vem com cola. Com cera. Esta está com cera mais. Está toda colada ao papel. Está difícil tirar. A Edwin Jagger é uma máquina de 3 peças. Esta é uma máquina em 316. Que é toda em aço. É uma máquina de 3 peças. Vamos a lâmina ao sistema normal. E ela encaixa aqui. E está feito. Vamos lá. Esta é uma máquina também toda em aço. Mas ao contrário da máquina de Razo Rock. Da Game Changer. Ela não traz marcas de maquinação. Ela vem toda direitinha. toda polida. Toda muito bem apresentada. Depois de estar a ver também outra vez o site da Razo Rock. A Razo Rock, ela própria assume que não faz peças de joalharia. Que são máquinas de barbear. Está no site escrito na descrição da máquina. Não fazemos peças de joalharia. Isto são máquinas de barbear. E que têm essas próprias marcas de maquinação nas peças. É sumido. O que é a postura completamente diferente da Edwin Jagger. Que aliás. Nasce numa cidade onde se fazem peças de joalharia. E no início da empresa. Eles vão buscar mesmo esses artífices. Para fazer o polimento das máquinas deles. Porque efetivamente o objetivo final é entregar uma máquina. Como se fosse uma peça de joalharia. É uma postura completamente diferente. Logo na base da filosofia da empresa. Que dá depois resultados também diferentes. O que é engraçado porque. Há clientes para as duas coisas. É isso que eu queria dizer. Há gostos para as duas coisas. Os que querem uma. Os que gostam. Apreciam ver as marcas de maquinação. E os que não. Portanto há mercado para tudo. A primeira passagem está feita. Vamos falar do sabão. Boa proteção da espuma. Ela está densa. Tem deslize. O deslize. O deslize residual. Podia ser um bocadinho melhor. Mas. No geral. Cumpre muito bem. A nível de aroma. Apesar de chamar tabaco. A nota principal que eu continuo a sentir aqui. É a amêndoa. Não aquela amêndoa. É uma amêndoa misturada. Nota-se o tabaco também. Mas o que sobressai mais até é a amêndoa. Mas muito bom aroma. Melhor conseguido para mim do que o da sela. Porque o sela é mesmo muito intenso o aroma à amêndoa. Este não. Este é um aroma muito agradável. Deve ser mistura também com o tabaco. Com os outros aromas que aqui tiver. Muito bem. Vamos fazer a segunda passagem. Ele tem bom deslize. Tem deslize residual. Tem deslize residual. Tem boa proteção. E eu. A nível de performance. Acho que está. Muito. Opa. Tem aqui um corte de ontem. A casquinha. Agora senti. Tem uma prestação acho que muito idêntica ao. Ao sela. A segunda passagem feita. Vamos lá. 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 Esta máquina. Quem gostar da da 89 da Erwin Jagger. Ela é um bocadinho mais apurada mais agressiva. Um bocadinho mais agressiva que a Erwin Jagger. e mais eficiente também. A cabeça não é tech-tech, mas é achata um bocadinho mais em relação à Aiden Jaguar tradicional, à 89. O que fica o perfil mais parecido com a tech não é igual à Game Changer, não é à 84. Não é igual à Game Changer, a nível desse perfil parecidíssimo com a tech. Mas a nível de de performance está um bocadinho abaixo. Um bocadinho abaixo da tech, da Game Changer. Da 86. Acho que nesta se sente um bocadinho mais a lâmina do que em relação à A86 da Game Changer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, está feito. Vamos lá, são uns toques aqui, e isto está feito. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver a esfuma que me dá aqui. Bastante. E boa. Boa avaliação. A avaliação que faço desta hora tem uma esfuma bastante tensa. Bom deslize. Bom deslize residual. Não é um PEA CH6. Quando eu digo bom é porque tem deslize, está lá. Não é aquele deslize extraordinário do CH6. Nem a espuma densa de um CH6 da PEA. Nem sequer um Sterling, nem sequer um Ariana Evans, não anda lá. Mas tem muito boa proteção e boa densidade da espuma e boa proteção. E bom deslize. Borre mais tudo. Vou puxar. Eita feito malta. Vou usar o WHIT CHAZEL também da mesma marca. Da TFS. O que é que eu achei deste sabão? Acho que é um sabão que está ao nível dos Razorrock, dos Razorzero, dos Goodfellas. Está naquele nível. A nível de POSSAVE. Se calhar um bocadinho abaixo dos Goodfellas e dos Razorrock. Acho que tem um melhor POSSAVE do que este. Pelo menos neste aroma que testei agora. O WHIT CHAZEL. Sem aroma. Eu acho que não tem aroma nenhum. O cheiro é quase de água destilada ou oxigenada. Mas quase nada mesmo. Quase que não tem aroma nenhum. Aí está. E é isto malta. O tabaco um carapito. Mais naquela linha que já vos disse dos Razorrock. Goodfellas Smile. Prestação nesse sentido. Falta então um Aftershave. que nem sei o que vou colocar. Vou colocar. Ele pode ser o Emperor. O Emperor. O Emperor da Razorrock. Estava à espera que o WHIT CHAZEL desaparecesse. e já está. Muito bom este aroma. Malta, e é isto. Isto tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado por assistirem. Bem-vindo para vocês. Tchau. 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 Tchau.